Estamos no janeiro branco, você tem acompanhado aqui no Manhã Total, né? E aí ao longo do mês nós vamos trazer algumas conversas importantes sobre alguns transtornos, né? Que acometem a nossa mente. Entre eles, o de personalidade dependente e a codependência. Mônica, eu não consigo entender, calma. Eu tô recebendo aqui o psicólogo Emerson de Paula, que nos sugeriu esse tema e a gente vai conversar agora, hein? Muito obrigada mais uma vez, viu? Bom dia, eu que te agradeço. O que é o transtorno de personalidade dependente e codependência? Um está ligado ao outro ou não? Então, tem uma correlação muito estreita, mas antes eu preciso só pontuar que segundo a Organização Mundial da Saúde, pra cada três pessoas, uma tem algum tipo de transtorno. E quando a gente procura perpassar por esse universo dos transtornos, pra gente falar um pouco sobre esses aqui que tá em pauta no programa de hoje, eu queria pontuar pra você e pros seus telespectadores o seguinte. Quando a gente vê uma pessoa dentro de uma relação abusiva, tanto no trabalho, na família, na relação conjugal, muitas das vezes a sociedade, ela se posiciona de forma muito moralista, questionando por que que aquela pessoa não sai dali. Mas se nós pararmos pra refletir, a gente chega a uma conclusão que uma pessoa que apresenta um psiquismo preservado, que apresenta um estado emocional amadurecido, ela não ficaria ali. Então, quando a gente tiver esse posicionamento, a gente vem com outro questionamento. Então, o que que ela tem que a mantenha ali? Então, provavelmente, nesse caso, a gente pode verificar características diagnósticas de um transtorno de personalidade dependente, versus uma dependência emocional patológica, versus uma codependência que se correlaciona e muitas das vezes mistura entre si. Porque o transtorno de personalidade dependência nada mais é do que uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidada. E a pessoa se coloca numa posição de uma submissão extrema e de apego. Por exemplo, Mônica, ela não consegue tomar a decisão sozinha, ela precisa de outro pra se validar, até mesmo da roupa que ela vai escolher no dia a dia. Ela tem uma dificuldade, além dessa dificuldade de tomar a decisão, ela precisa do outro pra se responsabilizar por ela. E muitas das vezes, quando ela vê esse apoio sendo ameaçado, ela é capaz de fazer coisas absurdas, extremamente desagradáveis. Como permitir abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. Não quer ter uma relação... Oi? Financeiro também? Financeiro, emocional e psicológico. Por quê? Tanto o transtorno de personalidade dependente, quanto a dependência emocional patológica, eles têm o medo como denominador comum. Porque o medo é uma emoção, é efêmbra, passageira. Só que esse medo se converte em sentimento. Aí ele se torna indelével, muito duradouro. O transtorno de personalidade dependente tem o medo de quê? De ser incapaz de funcionar sozinho. Aí eu preciso desse apoio e morro de medo desse apoio embora e eu não der conta de funcionar de forma adequada. Quando eu vou para a questão emocional dependente e patológica, o medo é da solidão. O medo inconsciente da falta de apoio. E é por isso que o relacionamento abusivo, de várias formas, perpassa esses universos. No entanto, todos os dez transtornos de personalidade que a gente tem são incuráveis. Transtorno de personalidade, ele é secretariado, ele não tem cura. E como que a gente faz então? A partir do momento que identifica, né? No consultório, com a psicoterapia e muitas das vezes com o auxílio psiquiátrico, a gente consegue manejar. Porque a pessoa sempre vai depender do outro para existir. Por quê? Na sua constituição, ela não conseguiu se integrar como uma pessoa inteira. Ela não conseguiu ser a partir de si. Ela é a partir do outro. Então, apesar de eu ter capacidade para fazer algo, se você me supervisionar como você está agora do meu lado, me motivando, eu dou conta. Porque eu preciso da sua validação, do seu apoio. Sozinho eu não funciono. Mas isso é muito sofrimento, porque a gente vem sozinho para esse mundo, né? E por que chega a esse ponto? Tem alguma coisa da infância? O que é? Normalmente, Mônica, todo transtorno, todo distúrbio está associado aos estágios primitivos, ou seja, de zero a seis meses de vida. Eu vou dar um exemplo para você de como se manifesta o estado emocional patológico. Uma das causas da adicção é... A falha ambiental é que causa os transtornos. Uma das falhas ambientais que provocam as adicções, seja de compra, de drogas, de sexo, de trabalho, essa questão da dependência emocional, está na excessa adaptação da mãe ao bebê, ou uma simbiose muito fusionada que não interrompe. Então, se o objeto, o outro, não se afasta desse bebê, ele não consegue ir para o mundo e funcionar a partir de si. Ele só consegue funcionar a partir do outro e do mundo. E ele cresce dessa forma. Sempre tem alguém assumindo as suas responsabilidades. Porque a superproteção, por exemplo, ela tem o mesmo poder destrutivo do que a negligência. Agora, quando eu vou para os estados emocionais patológicos, nas relações humanas que tem o outro enquanto objeto, esse objeto tem a mesma função da droga. Então, ele tem uma capacidade de ser detida. É igual a pessoa para de beber, para de usar droga. Então, ela aprende a funcionar sem o outro, porque não é transtorno. O transtorno de personalidade não tem cura, é incurável. A dependência emocional patológica, ela já tem contorno. Eu aprendo a ficar sem usar droga, eu aprendo a ficar sem beber, eu aprendo a funcionar sem o outro. Aí, eu vou amadurecendo emocionalmente, funcionando a partir de mim. Vira um hábito. Eu crio uma abstinência do outro. Entendi. Aí é diferente. Você quer participar? Pode participar com a gente aqui pelo 99897000, né? Para entender melhor, porque a gente está nesse mês de alerta, justamente para cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E claro que o Manhã Total tem sempre esta preocupação, este cuidado para trazer para você, né? Como o Emerson de Paula, que está aqui conosco, para trazer os profissionais para que nos esclareçam e nos diminuam, né? Muito o que a gente sofre. Por isso, deixa eu trazer uma amiga nossa. Eu vou proteger o nome dela, tá? Certo. Porque, né? Está sempre aqui conosco. Tenho dificuldade de escolher roupa sozinha. sempre troco as compras. Isso é um transtorno? O que a gente precisa... Eu não posso pegar um sintoma como verdade absoluta. Porque, por exemplo, quando eu me refiro ao transtorno de personalidade dependente, segundo o manual estatístico de diagnóstico americano, está na quinta edição, lá eu tenho nove critérios. A pessoa tem que enquadrar em cinco, no prazo de 12 meses, um ano. Esse é um dos critérios quando se enquadra, sim. Eu tenho dificuldade de tomar a decisão sozinha. É um dos critérios. Tenho dificuldade, além de tomar a decisão, eu preciso responsabilizar o outro às principais áreas da minha vida. Eu tomo uma decisão financeira, social, se vai em festa, o que vai fazer com dinheiro, o que não vai. Aí, por exemplo, tem um outro transtorno, que é eu sou capaz de fazer coisas assim, mirabolantes para o outro não ir embora. Não estou com vontade de ter uma relação sexual cedo, não estou com vontade de emprestar meu dinheiro, eu empresto. E aí, por aí vai. Temos mais perguntas aqui. Olha, deixa eu trazer. Sou dependente em todas as situações. Essa nossa amiga já percebeu. O que eu faço é procurar ajuda profissional? Porque muitas vezes sozinha não dá. Mônica, o segredo é assim, porque a gente nasce numa dependência absoluta. Exatamente. O bebê não dá conta de cozinhar, lavar, passar. É uma dependência absoluta. A partir dos seis meses de idade, essa dependência absoluta se converte em dependência relativa. O ser humano vai crescendo, tem coisas que ele dá conta de fazer e tem coisas que ele não dá conta. O esperado no amadurecimento emocional é que cheguemos à independência relativa. O que é? A gente nunca vai ser independente por completo, porque sempre precisamos do outro para existir. Certo? Agora, quando a dependência se torna padronizada, a gente precisa fazer uma investigação, uma avaliação psicológica para determinar o que está acontecendo. Tem muita gente participando. Eu tenho aqui meu amigo lá de Patos de Minas. Ele falou, Mônica, na verdade, eu não sei se é uma dependência, mas ele tem muito problema emocional e qualquer coisa faz chorar e se sente estressado o tempo todo. Isso pode ser sintoma de várias coisas, porque muitos transtornos têm o mesmo sintoma. Isso dificulta o diagnóstico. Mônica, eu não posso deixar de falar algo que acontece muito. Eu vejo principalmente as mulheres sendo julgadas e censuradas quando elas sofrem um relacionamento abusivo e elas não conseguem sair de casa. E muitas pessoas dizem assim, elas não saem de casa porque elas não têm local para onde ir, elas não têm com o que alimentar, não têm trabalho, não têm nada. Outras registram uma queixa na delegacia e retiram. E outras nem procuram a delegacia para registrar uma queixa com relação à Maria da Penha. não necessariamente porque elas não querem sair. Provavelmente elas têm o transtorno de personalidade dependente ou está vivendo uma dependência patológica que ela não dá conta ainda de viver sem esse apoio, por mais que ele seja ruim. Nós temos que estar terminando, mas eu preciso trazer aqui para você, eu tenho dificuldade de me defender dos outros no trabalho, isso causa um tormento. O que ela pode fazer? A desvalorização de si, evitar confronto, não evitar, não impor o que sente, o que pensa, para que também não perca o apoio, é um dos sintomas de transtorno de personalidade dependente, mas de forma isolada não configura. Eu concluo para você da seguinte forma, o segredo é o medo de perder apoio, é o medo de ficar na solidão, isso é um sentimento padrão, uma emoção que virou sentimento. E o depender se torna algo habitual na vida dessa pessoa, ela não consegue funcionar adequadamente sem a presença do objeto, outro, droga, sexo, comida, independente dele. E a gente vive muito isso. Lá na clínica, no meu consultório, é uma das coisas que mais acomete as pessoas, Mônica, e elas têm uma extrema dificuldade de sair disso, porque vem da infância. Agora, o transtorno de personalidade dependente, ele emerge no início da vida adulta. A dependência emocional carrega de experiências traumáticas. E diante de tudo isso que o Emerson trouxe de forma tão clara, não ter medo nem a vergonha de pedir ajuda. Quero te agradecer imensamente, te espero outras vezes aqui no Annota. É sempre bom estar aqui. Muito obrigada pela sua ajuda de sempre, viu, Emerson? Um beijo para você. Emerson de Paula, psicólogo com a gente aqui. Aqui, ó, deixa algumas perguntinhas aqui para mim, que servem muito para nós como referência, tá bom?